Hey guys! Aqui é Isa, estou aqui com meus amigos Hoje o Henrique está aqui Que é Ené e as minhas meninas Estão minhas amigas e o Henrique E não está todo mundo aqui Mas enfim, a gente veio fazer um vídeo Que eu prometi para vocês, que a gente vai comer Doces, calma, me ajudem Doces Deixa eu segurar um Doces dos Estados Unidos Doces dos Estados Unidos que a gente vai provar Aqui com vocês, a gente Sei lá, alguns, acho que Está duro? Está meio duro calando Deixa eu começar, a gente vai segurar Não, vamos pegar o mais mole, né? É, vai pegar o mais mole, tem que ser A gente vai segurar a água primeiro A gente tem copos da meninas Personalizados Meninos personalizados, vou deixar o link aqui embaixo Para vocês, tá? A gente vai experimentar A gente vai experimentar essa aqui que chama Happy Call Happy Cola Happy Cola Happy Cola Happy Cola Que é do, eu não sei quais tome, vou falar errado Haribo Ai, parece que você gosta daquelas minhocas que eu não gosto Tem cheiro da linha de plástico A gente come lá em liberdade É uma coca cola? É um cheiro bom Gente, o cheiro é muito bom Ihhh, ainda cheiro de Coca-Cola Cheiro é coca Cheirozinha Vai no 3 1, 2, 3 1, 2, 3 e... Eu disse Pego as mentes Com a cola Não Ela entrou no saco Tem gosto de Coca-Cola Tem gosto de Coca-Cola Tem gosto de Coca-Cola sem gaso do México Melacada Grudeza Não é ruim, é gostoso Qual é? Ficou ruim Não gostei, não gostei muito não Eu dou 5 Eu também Eu dou 3 Não, 4 4 3 Eu não gostei A gente não vai abrir também Nossa, eu acho que... Acho que eu não gostei Muito pouquinho Não é ruim, mas ele é bom É uma bala da Jerry Bailey Parece que a gente não tá focando Calma, não tá focando Eu não vou dar focando Porque a gente gosta muito A gente comia o resto da comida A menina Não é tu que foca Oi Isa, abre e dá o mesmo sabor pra todo mundo Ai, eu vou ter que demorar muito mais as cores E o sabor são os sorvetes da Cold Stone Nunca comi Ah, a menina é tudo bom É o sorvete de chocolate Chocolate chips Brownie food Ah, mas tem um negócio aqui ó Hummm É Não É um inscrito, filho Não fala O que que foi? Vem que ela falou? Eu não comeu Eu não comeu Obrigado Para 1, 2, 3 e Já entendi Não 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 Que novidade esse sabor tem Não Nossa senhora Nossa, é muito bom Uhum Nossa Tem gosto de sal com chocolate Ah, não Tem gosto de chocolate Ben & Jerry's Hummm Talvez porque é de chocolate Ben & Jerry's Não é Não é Não é Não é Eu gostei, eu dei 10 Eu dou 7 Eu dou 7 Que nota precisão? Não, eu já comi Eu? Eu dou 10 Não, eu quero rir Henrique Henrique, não é pra você comer, eu não sou pra comer É de tarta de maçã Tarta de maçã Pode ir 1, 2, 3 e... Nossa, você faz tipo choque né É Tem gosto de maçã Tem gosto de suco de maçã Tem gosto de suco de maçã? Tem gosto de suco de maçã daqueles lá de caixinha de soja Bem ruim Aham Gostei não Gostei Nossa, é muito ruim Eu dou 4 Eu gostei Eu dou 3 Nossa, tem gosto de suco de maçã Não é meu doce favor Ela não vai comer todo Eu dou 6 Eu dou 4 Eu dou 4 Eu dou 3 A gente ficou 10 Eu dou 4 Porque eu não gostei Você falou que vale 10? Pera, eu acho melhor você parar e ter camera girl Vale 10 Gente, o próximo doce é o Swedish Fish Tem gosto de peixe Não sabemos se tem gosto de peixe Tá escrito fish Não, por que isso? Tem gosto de peixe É porque eu tenho formado Não é doce do Japão, Duda É escrito fish E esse aqui, então a gente vai provar Ele é peixe deformado, vermelho Isso é o peixe? Deformado Olha aqui Igualzinho Nossa, pítico Olha o meu peixe 1, 2, 3 e... É um cachorro parece É bom O que que é? Não tá sentindo serena? Morango? Também não Morango É gostoso Eu não senti o gosto ainda Não é muito bom, mas é bom Achei bem docei Ah, eu dou 7 A textura dele é bem estranha A textura dele é bem estranha Ele tá duro Ele tá duro e tá mole Eu dou 7 Eu gostei Carna Luba é um sabor Eu dou 7 Eu não lembro não o que eu falei antes Você falou 7 Agora eu tô falando 7 Agora eu tô falando 7 Gente, não é americano não, é canadense Não é canadense não? É canadense É canadense, tá galera? Mas tá valendo Mas eu não sei da América do Norte Tá, vamo lá Próximo doce Calma, deixa um Doce Doce O próximo doce chama Red Vines Pode ser de uva, de cereja e de outro É que sempre parece filme série Parece um filme, sabe? Eu acho que é licor preto É tipo licor mesmo Tem de uva, cereja e licor preto Não, tem de parafuso Aqui ó Olha Dá pra Gabi metade Parece um filme Não Deve ser ruim Nossa Nossa Já te dei um cara Vai Não tem problema Tem de uva Não, tá bom então Vai Hum Não é ruim Não é que tu acha ruim? Não é que tu acha ruim? Não é que tu acha que tu acha ruim? Não é que tu acha que tu acha ruim? Não é que tu acha que tu acha ruim? Não é que tu acha que tu acha ruim? Ela disse que é horrível E tu não foi Eu comprei lá nos Estados Unidos Não é que tu acha ruim? Não é que tu acha ruim? Eu cheguei fora Nossa, amor Que arroz Agora esse é o meu Nossa, é horrível, gente Ai que gosto de um nosso E você quer ser uma boa Porque todo mundo come Gente, é horrível Eu vou comer mais um pedaço Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, nota zero 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 Gente, agora você tá morrendo amanhã Eu dou um Duda Não Gente, eu tô esperando algo pior Não vai não Não vai não O próximo doce chama Sour Patch Kids Tem vários sabores que eu já comi Vai, gente Três, dois, um e... Azedo Tem gosto de outra coisa que eu já comi aqui Vou definir Um pouquinho mais Um pouquinho mais Tenho o mesmo gosto disso Mas só que um pouco mais azedo Nossa, arrependo Tem uns dois aqui É de cereja Qual é meu azul que é bom? Qual a nota cinzão? Calma Dez Zero Eu dou... Dez Eu dou quatro Eu dou cinco Nove e meio Porque eu sou difícil Vai, ó Vai Um, dois, três Ai, caiu Tá com o pelo agora Virou muito isso mesmo Eu comi já estragado É menos azedo que o outro? Uhum É azedo ainda? É menos azedo que o outro Não, é gostoso Ai, nesse eu dou oito Música se jogou assim Esse eu dou um Eu dou seis Nossa, ela vai ficar comenta É doméstico isso aqui Arriba Arebaba 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 Heartblotter Próximo doce são as lesmas do Heartblotter Ahhhhh Eu perdi a sangeria pra mim Eu tenho de bom da vida Tem de cereja Tem de feira Tem de sangerina Tem de melancia Eu não quero a laranja E... Ah, só tem bom então Batata? Banana Só que acho que não tem Tá gelado? Gente, parece uma planária Ah, o povo super vai saber o que é planária A gente tá entendendo isso Na verdade é isso tudo faz tempo Planária? Não A minha é de pera A minha é da Laura de cereja A minha é da Gabi Nossa, você ama muito uma planária A minha é de pera A minha é da Gabi O meu é de pera Ah, dá pra trocar O meu é de queijo 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 O meu é de melancia Não comeu em queijo É bom É bom mesmo? O de banana Parece aquela bananinha da finca Só que sem açúcar É cereja Nossa, gente Tem muito gostosina Nossa, o de pera Eu vou te passar verde estragada Eu e a Laura gostamos 10 10 também 11 Ela não gostou? O dela é o meu Alguém quer o meu A cabeça planária? Não Nossa, de bananinha muito boa Vai te dar nota É zero Lisa Ah, só eu Eu dou menos um quanto Eu quero comer que eles Tá que você quer É, vai tipo Não quero Não quero Ah, eu dou 10 Tô pensando 11 Hã? Eu dou 11 Tá muito bom Agora vai de menos um 11 Então vai Qual é essa dessa? Uma baiana Gente, o próximo chama Shhh O próximo chama Snowcaps Acho que isso É da Nestlé E eu não sei o que São tipo Acho que é chocolate com um negocinho Danulado branco em cima Abrir, por favor Chocolate com um Isso por Gente, é muito fininho Ah, todo mundo tem dois? Eu tenho três 3 e... Calma Ah, tá, calma 1, 2, 1 e... Já foi Nossa, muito bom Nossa, tá muito bom Muito bom, gente Eu quero mais Chocolate meio amargo Não, não, não Não tem gosto de chocolate meio amargo Eu gostei Tem um pouco Ah, não gostei então E não tem gosto daquele chocolate hidrogenado Gente, é muito bom Sério Mas só que dois mal dá pra sentir o gosto Que é uma riqueza inteira Ai Eu dou 11 Eu dou 11 também Você quer? Dou 11 Dou 11 Já aumentou o placar e a gente Dou 12 também Aham Daqui a pouco vai dar Dou 20 Próximo doce chama Dots É muito famoso nos Estados Unidos Tipo... Tipo... A nova moeda Dots Não Dots é pontos em inglês, tá galera? Pode ficar aí já Aaaaah Que graça Olha que bonitinho Nossa, tudo grudado Calma Olha, parece uma gominha Ah, parece goma de... Goma Tá, vai Tá, vai Ó, ó, ó Vai, gente 1, 2, 3 e... Ai, não tá a pele Ai, dor mesmo Tô brudando o dente Quem vireu o aparelho Aaaaah Aaaaah 5 horas de viva Eu gostei não Eu acho que eu não gostei Eu acho que eu não gostei também não Acho que tá muito ruim, na verdade É de cereja Eu gosto de cereja Eu gosto de cereja Você brudou no aparelho, não gostei Gruda no meu dente, Erika, nem usa o aparelho Tá super favorável aqui, entendeu? Acabando o banheiro de empate Zero 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 também Zero Já acabou Comi a água Inscreva no canal, né? Inscreva no canal Vou deixar a rede social Quer dizer, o Instagram só Porque é muita rede social No Instagram Deles Aqui no... Ela é top Ela é top Ela é top Ela é top Vou deixar o Instagram deles aqui na... No box de informações E é isso, gente Um beijo Tchau 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 Tchau